Não tem games de volta e gurizada dessa vez aí saiu um vídeo do Neymar se despedindo do Barcelona é agora é 100% sem mais do que 100% oficial e eu não vi o vídeo ainda acabaram ele acabou de postar no Facebook oficial dele um texto um vídeo né lendo um texto uma carta que ele escreveu para o Barcelona sobre a saída dele então vou dar play agora e vou ver o vídeo agora com vocês preparei um textinho aqui para o dia de hoje a vida de um atleta é movida por desafios alguns são impostos a nós outros são fruto de uma decisão nossa para mantermos a luz que ilumina nossa carreira que é intensa mais curta O Barcelona foi mais do que um desafio foi um sonho de criança que jogava com aqueles craques no videogame cheguei na Cataluña com 21 anos cheio de desafios até hoje lembro dos meus primeiros dias no clube dividindo vestiário com ídolos como Messi, Valdez, Xavi, Guineza, Tapuñol, Pequi, Busque entre outros na expectativa de atuar em um clube que é Messi um clube o Barcelona é uma nação que representa a Cataluña tive a honra de atuar como um atleta que vi na vida e que tenho certeza que não virei outro e não virei Léo Messi ter o meu parceiro, amigo, dentro e fora de campo foi uma grande mal ajudar com você, por exemplo fui um ataque com Messi e Soares que fez história conquistei tudo que um atleta poderia conquistar vivi momentos inesquecíveis moro em uma cidade que é mais que uma cidade é uma pátria amo Barcelona e ama a Cataluña mas um atleta, no caso eu, preciso de desafios pela segunda vez na vida eu contrairei meu pai pai entendo e respeito sua opinião a minha lição da tomada e espero que você me apoie como sempre fez Então vai com Deus e seja feliz, tá bom filho? Mas corra, tá? Beijo, estou correndo aqui em cima contigo O Barcelona e a Cataluña estão sempre no meu coração mas preciso de nove desafios aceitei a proposta do Paris para tentar novas conquistas e ajudar o clube a alcançar os títulos que sua torcida espera me apresentaram um plano de carreira muito ousado e me sinto pronto para este desafio agradeço o carinho da maravilhosa torcida Belalgrana e a tudo que aprendi com os grandes atletas com quem dividi o vestiário mas sinto em meu coração que é hora de partir o Paris será minha casa nos próximos anos e trabalharei para honrar toda a confiança depositada no meu futebol conto muito com o apoio de todos vocês e torcedores que estão comigo desde 2009 dos meus amigos, dos profissionais que me acompanham e principalmente da minha família que sofreu muito com alguns problemas que ocorreram neste período da minha carreira e que hoje merecem paz é uma decisão muito difícil mas foi tomada com maturidade que acumulei nos meus 25 anos que Deus abençoe e nos proteja valeu sensacional cara olha gostei gostei dessa gostei da ida dele para o Paris mano porque velho como as pessoas já estavam falando o cara ganhou tudo no Barcelona e o que ele vai fazer no Barcelona além de só ganhar o que ele já ganhou né então ele vai fazer vai fazer a carreira dele ganhando mais desafios ganhando mais competições diferentes então mano toda sorte do mundo para o Neymar o cara vai jogar muito lá no PSG e logo logo aí cara tenho quase certeza que ele vai alcançar a bola de ouro vai ser o melhor jogador do mundo o cara tem muito potencial no vídeo passado eu disse que era muito dinheiro e tal claro é muito dinheiro é óbvio que ele não ia sair por pouco dinheiro tá ligado é óbvio porque tá ligado querendo ou não o dinheiro faz parte ele não vai trabalhar de graça porém ele viu isso como mais um desafio do que como a grana entendeu ele vai ir para lá pelo desafio ele vai ganhar uma grana vai ganhar uma grana mas não cara não é pelo fato da grana é pelo fato de que ele quer algo a mais na carreira dele ele quer desafios e ele tá querendo buscar aí a bola de ouro e cara logo logo ele vai estar ganhando mano o cara tem potencial para isso e pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo ele acabou de postar ele acabou de postar esse vídeo no facebook dele então eu fiz esse vídeo aí para mostrar para vocês o vídeo que ele fez para o Barcelona né e para os fãs né que acompanham ele então se você não conheceu o canal ainda se inscrevam não se esqueçam é o canal de futebol é focado em futebol então se inscreva que vai ter muita novidade aqui e é isso aí um forte abraço a todos nos vemos no próximo vídeo falou loja Horizon com diversos jogos e mídia física e com promoção na pré-vena do ps 2018 a partir de 140 reais para playstation 13 e xbox 360 e a partir de 150 reais para playstation 4 e xbox one pagamentos no cartão ou boleto utilize o copo ntg para adquirir o seu desconto e lembrando que o frete é grátis via carta registrada garanta já o seu ps 2018 com todos os bônus de pré-venda e com preço baixo desses você só encontra na loja Horizon aproveite